O que é a sua opinião sobre a guerra na Ucrânia? Diz o propósito, para que isso? O irmão mata o irmão, para que isso? E agora, como é que vai ser gente, daquelas lá gente que está morrendo, criança, sem fazer nada, sem ter chupa nenhuma? Me diz, eu não aguento mais, porque eu vivi lá, nossa terra maravilhosa, por que ele quer matar a Ucrânia? Ela não fez nada para ninguém, para ninguém, olha, estou triste, estou triste, 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 eu estou aqui no Brasil 54 anos, mas não esqueci, eu já fui 2 vezes na Ucrânia, 2 anos atrás eu fui, né? E que mensagem a senhora quer deixar para os seus patrícios ucranianos lá? Saudadei, cranii, e se cuidem, né? Saudadei, e cuidem, se não é o pique pode fazer, mas tem mais nada, nada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.